O paladino com o elmo virou de leve sua cabeça para o lado. — Me chamo Davi. E logo em seguida, o paladino sem elmo respondeu. — Meu nome é Marco. Sabemos que você desconhece o estudo da meditação, Riet, o elfo. Esse estudo é somente praticado por nós, paladinos. Nosso mestre nos ensinou este estudo e muitas outras coisas. Somente as crianças de almas puras são capacitadas a adquirir a expansão dos sentidos e alcançar o dom da magia branca. Nós fomos escolhidos a dedo pelo nosso mestre. E existem poucos paladinos espalhados pelo reino. Por isso é que poucos conhecem nossos estudos. Riet estranhou a forma de falar deles. Eles falavam pausada e corretamente cada uma das palavras. Ele achou engraçado o terem chamado de Riet o elfo. Os três continuaram a caminhada ao longo do corredor. O local era frio e o cansaço os atingia. Mas não podiam parar. Mais à frente, eles começaram a ver o final do corredor. Estavam chegando perto de uma enorme porta de madeira escura, enfeitada com desenhos talhados e grandes argolas de ferro que serviam como maçanetas. Era a última porta que havia no corredor. Eles apertaram o passo e abriram a enorme e pesada porta. Ao entrar, se depararam com um grande salão, que era sustentado por várias colunas de forma cilíndrica, que eram feitas com as mesmas pedras das paredes. O teto era bem alto e algumas correntes estavam penduradas. Elas sustentavam armações redondas de ferro e ao longo dessas armações havia pequenas gaiolas com carvão ardendo em chamas, que ajudavam a iluminar o grande salão. Devagar, eles foram entrando no grande salão. Mesas e cadeiras de pedras estavam espalhadas pelo local. Do outro lado do salão, havia outro portão enorme de madeira. Era alto e estava totalmente aberto. Parecia ser outro salão grande. Ao fundo, eles vinham uma fonte maior de fogo e sentiram o calor que saía de lá. Ao entrar no segundo salão, eles se sentiram mais confortáveis. Seria um ótimo lugar para descansar. O segundo salão era um depósito. Eles andavam pelo meio e, em cada lado, havia duas balistas. Era um depósito de equipamento de guerra. As balistas eram enormes armações de madeiras equipadas com flechas gigantescas, que serviam para derrubar portões e muros de pedra e para dizimar grandes concentrações de tropas. Aproximaram-se do grande fogo que havia ao final do depósito. Era uma enorme lareira, com grades de ferro e espetos protegendo seu interior. A temperatura ali estava bem agradável. Mas, antes de chegarem mais perto da lareira, os dois paladinos pararam e colocaram as mãos no peito de Riyad, fazendo-o parar também. — Shhh! — Faça silêncio, Riyad. Sussurrou Marco. — Estou sentindo que temos companhia, e é companhia das grandes. Ouça sua respiração. Os três ficaram parados ali. Riyad tentou ouvir a tal respiração que Marco estava indicando. Após alguns segundos, ele conseguiu. Era uma longa respiração, e aos poucos o som foi aumentando. Parece que eles haviam acordado, quem quer que estivesse ali. Os paladinos rapidamente se viraram. — Rápido! Vamos sair daqui! Riyad obedeceu. Eles começaram a correr de onde vieram, mas era tarde demais. Haviam acordado o dono do local. Antes que eles pudessem chegar até o portão do depósito, um animal gigante passou voando por suas cabeças. pousando ferozmente em frente ao portão e ficando com o corpo de lado e suas cabeças viradas na direção deles. Riyad e os paladinos olharam desesperados para aquele animal. Era um enorme quimera. Eles viam a morte diante deles e não tiveram outra opção. Teriam que tentar enfrentar aquele ser mitológico. O quimera tinha aproximadamente 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Seu corpo e sua cabeça central eram de um leão. No meio da cabeça do leão havia uma esmeralda vermelha lapidada em formato de um diamante. Ao lado direito da cabeça de leão havia uma cabeça de bode. E do lado esquerdo, a cabeça de uma águia. Próximo aos ombros dianteiro, duas enormes asas de águia que estavam estiradas para o alto. As garras de suas patas eram longas e o rabo parecia uma cobra. Terminando em uma ponta afiada semelhante a uma lança triangular. Eles haviam acordado aquele quimera que, nervoso, soltou um forte rugido de leão e, devagar, se virou para os três e caminhou ameaçadoramente em direção a eles. Riyad olhou rapidamente para os dois paladinos, que já estavam com seus escudos e espadas preparados para enfrentar o animal. O quimera começou a correr. Riyad deu alguns passos para trás tentando criar coragem e pensando em como iria lutar contra aquilo.